Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os benefícios do levedo de cerveja, e o que ele é afinal, para que serve, como tomar, será que engorda? Fica comigo até o final que eu vou responder tudo isso para você agora. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre o levedo de cerveja, eu vou te lembrar, se você é novo por aqui, para se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia, eu sei que você não vai querer perder. Gente, esse vídeo, muito pedido, as pessoas querem muito saber sobre o levedo de cerveja, quais são os benefícios que ele traz de interessante para o nosso organismo, mas acho interessante primeiro falar para você, na verdade, o que ele é. O levedo de cerveja é um tipo de levedura mesmo, né, como o nome pode sugerir, é um fungo. E com isso a gente já pode começar falando que ele tem um valor calórico irrisório no sentido de caloria, mas ele tem uma capacidade bem interessante de benefícios para o nosso organismo, que eu vou explicar, e tem uma composição nutricional de micronutrientes interessantes também. Ele tem várias vitaminas, minerais, eu vou explicar um pouquinho sobre isso para você, mas já te adianto que o valor calórico dele é insignificativo. O primeiro efeito interessante do levedo de cerveja é na glicose, no metabolismo da glicose, no açúcar do nosso sangue. Isso porque o levedo de cerveja contém uma quantidade super interessante de cromo. E o cromo, ele ajuda tanto a diminuir a compulsão por doce, a vontade de comer doce, comer carboidrato, como também ajuda a sensibilizar um pouco a insulina, que é o hormônio que está relacionado, a entrar, fazer com que aquele açúcar que está presente no sangue entre na célula, qualquer célula que seja, como se abrisse a chavinha da porta para o açúcar entrar. Então, consumir o levedo de cerveja, para quem é diabético tipo 2, para quem está buscando controlar mais a glicemia, é bem interessante. Dessa forma, um outro benefício que ele tem, está um pouco relacionado com isso, que é ajudar a controlar o peso, porque quando a gente secreta menos insulina, a gente acumula menos gordura. O que acontece? Quando a gente consome uma alimentação, uma refeição que tenha uma quantidade muito grande de carboidrato, de gordura, de caloria, esse excesso de carboidrato vai entrar no nosso organismo sob forma de glicose. E aí, o cérebro vai falar, gente, está muito aumentada essa quantidade de glicose, o plasma do sangue está muito denso, a gente tem que carregar essa glicose para dentro do tecido, para dentro da célula, na verdade. Então ele vai lá, o cérebro vai no pâncreas e fala, libera a insulina, ele libera a insulina que abre a porta da célula para entrar. Se você tiver fazendo atividade física, vai para o tecido muscular e vai ser utilizado ali, senão esse açúcar em excesso é armazenado em forma de gordura. Então, como ele melhora a sensibilização da insulina, menos insulina precisa ser secretada para cobrir essa quantidade, com isso você vai ter menos acúmulo de gordura. Além disso, ele também é fonte de fibra, o que ajuda a dar mais saciedade e reduzir a entrada, a velocidade de entrada desse açúcar para a corrente sanguínea. Então dessas duas formas ele ajuda a controlar o peso. Outro benefício interessante é ajudar no funcionamento correto do intestino. O levedor de cerveja, ele tem capacidade, tem propriedades para melhorar a mucosa intestinal, melhorar a permeabilidade intestinal e melhorar inclusive quadros de diarreia frequentes. Então é bem interessante, se você costuma ter quadros de diarreia, testar se o levedor de cerveja pode ajudar no seu caso, em muitos casos ajuda, mas toma cuidado se você já costuma ter algumas vezes infecção por leveduras, tem que ficar ligado e aí ele é contraindicado. Então na dúvida pergunta para o seu médico se ele é indicado no seu caso. Outro benefício do levedor de cerveja é o apoio ao sistema imunológico, porque como eu disse lá no começo, apesar dele ter pouca caloria e pouca quantidade de macronutrientes, ele tem muitos micronutrientes. Ele tem selênio, ele tem ácido fólico, tiamina, manganês, nhacina, zinco e todos esses, em conjunto, ajudam a melhorar o sistema imunológico, por isso se você busca um suplemento para dar uma melhorada no sistema imunológico, o levedor de cerveja pode ser uma boa opção para você. Agora, com relação ao fato do levedor de cerveja servir para engordar você, será que isso tem a ver? Na verdade, gente, não tem nenhuma pesquisa científica ou algum consenso que correlacione positivamente o consumo de levedor de cerveja com você conseguir engordar. Na verdade, se você quer engordar, não vai ser com levedor de cerveja que vai ser milagroso só tomar o levedor de cerveja que você vai engordar, infelizmente não funciona, é um mito. E se você quer saber mais sobre como engordar com saúde, eu tenho um vídeo que fala especificamente disso, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Aproveita e entra lá para assistir, que você aí sim vai conseguir dicas bem interessantes para engordar mais e com saúde, que é o mais importante. Então como tomar o levedor de cerveja? Bom, ele tanto pode vir em cápsula, tipo uma cápsula preansada, né, aquela cápsula tipo um tablete. Ele pode vir naquelas cápsulas gelatinosas que você vê, transparente, você vê o pozinho dentro, ou você pode comprar ele a granel mesmo, em pó. Sempre tem cuidado de ver se ele está, se você está comprando um suplemento de levedor de cerveja, que só tem levedor de cerveja, porque às vezes eles fazem umas associações que não é tão interessante para a saúde. Então, quando você for olhar, sempre leia o rótulo do que você está botando para dentro do seu organismo. Então, você pode tomar ele misturando num suco, num iogurte, numa vitamina, se você tiver comprado em pó, ou então, se tiver comprado em cápsula, você pode tomar com água mesmo, ou até mesmo um suco, durante as refeições, o almoço, o jantar, o café da manhã, o que funcionar melhor para você. E agora, me conta aqui embaixo nos comentários, você costuma tomar levedor de cerveja? Para quê que você costuma tomar? Sentiu alguma diferença? O que que você sentiu depois que você começou a tomar? Quanto você toma? Em que horário? Conta para a gente aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ler, eu leio todos os comentários, respondo a grande maioria. Aproveita e dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia, dos benefícios dos alimentos, que engorda o que emagrece, chás, sucos, receitas, tudo legal para a sua saúde. Até a próxima, tchau, tchau.